E bom galera, tô aqui pra mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu lhes trago o lançamento do jogo Crash Bandicoot On The Run Sim, esse jogo eu tô esperando desde 2019 pra lança... Ai a merda que eu já fiz, ó Parabéns, parabéns, eu não quero saber dessa política de privacidade Beleza gente, finalmente vamos poder estar testando o novo jogo do Crash Cara, eu estou super ansioso pra poder testar ele pela primeira vez Jogo aí super aguardado pelos fãs de Crash Bandicoot, pelo mundo aí Ó, já começou, ficou meio alto, tá? Vamos ver, os gráficos eles estão ok, eu tô jogando ele no Moto G6 Plus É, isso aí, Moto G6 Plus e os gráficos por enquanto estão ok Crash, localizei um drone formiga do Dr. Neil Cortex na Mata Jabuti Manda ele de volta pra casa usando o soro de portal nitro explosivo que dei para você Vai atrás do drone formiga nitro que eu vou atrás de outras ameaças dimensionais Cuidado irmãozão, beleza Ah, e galera, saca só uma coisa A gente já pode tocar aqui pra correr e ele é um Endless Runner Entre aspas, um Endless Runner porque ele não é um corrida sem fim Ele tem fim sim, as fases elas tem até uma história esse jogo E eu já nasci aqui com um Aku Aku Tá ok? Tem muita fase, tem tipo muito chefão Uma caixa Aku 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 protege você contra colisões com inimigos ou caixas Ó, já pegamos aqui, estamos com um Aku Aku duplo Cara, o jogo tá muito legal A King já fez um, já dá pra ver que a King fez um ótimo trabalho Que as animações já vi que estão muito bonitas Até o Crash fazendo assim ó Ah, agora ele não fez a outra animação Mas de resto é isso, tá bom? Ó, o jogo ele é totalmente gratuito Se você quiser baixar o link vai tá aí na descrição Pra vocês acessarem na Google Play Store E se eu consegui eu ainda coloco A da App Store, tá bom? Que é da loja do iPhone Drone Formiga Nitro Nossa, vou ter que censurar umas mensagens loucas Ó, beleza Vamos pegar um Aku Aku triplo Opa, molecada Olha, a gente já vai se protegendo das coisas Já dá pra ver aqui Eu tô abusando da sorte Não sei se isso aqui é na mesma durabilidade Do que os jogos normais Vou ter que pegar lá no meio Nossa, foi bom Tinha que ser lá no meio Pra gente tirar um Ensane Ó, o Crash já mandou a famosa dancinha dele Caraca, esse jogo é bem frenético Pra falar a verdade Você ganhou uma joia de poder Joia de poder desbloqueou novas terras e construções Força Bandicoot Você pegou a joia de poder do Drone Formiga Nitro Toma essa, Dr. New Cortex Agora vai até o desloca ponto E volta pra nossa base Ó, vamos voltar Olha essas animações, mano O jogo tá muito bem feito Vou baixar o paradeiro das outras amigas Ah, tá Agora a gente vai ter que fazer o download de um arquivo Tá bom? Ó, vai ter que atirar Dr. New Cortex tá roubando joias de poder Para ativar portais E trazer seus capangas mutagênicos Ó o Jingle Dial aí Para conquistar todas as dimensões Coco sacou o plano do Dr. New Cortex E está criando armas de portal Para Crash despachar os capangas de volta para suas dimensões E salvar o multiverso Caraca, e tá em português, tá bom? Ele não tem recursos peitoinha Apesar de ser um jogo gratuito E também não tem loot box Claro que ele tem compras Por dinheiro real Mas você só compra O que você realmente tem certeza O que é muito legal, tá bom? Nessa parte eu vou dar um corte E eu vou voltar com vocês Quando já tiver baixado tudo Toque para continuar, galera Já baixou aqui Tá, dei o cortezinho aí Pra você Na verdade não demorou muito Não durou nem um minuto ou dois Mas foi rapidinho Drone Formiga Nitro Tá chegando mensagem aqui, galera Desculpa Próximos desbloqueios Aí vem essa coisa aí Veja que você tem 98 UMPAS 8 Desse negócio Três troféus Eu vou ver se tem como Aumentar a qualidade dos gráficos Scorporilla Nitro Do Crash Mind Over Mutant Como ousa derrotar Meu Drone Formiga Saindo do meu caminho Bandicoot Ou esta Titanite Vai destruir vocês A Mata Jabuti é minha Ainda bem que o PC De missões Tá rodando direitinho PC Gamer da Coco Mano aí Com RTX Olha só Tá incluso Agora a gente vê Qual dos capangas Da Scorporilla É o próximo Pelo visto É uma mulher, né Antes de carar O chefe Temos que derrotar O resto desse bando Caranguejo Nitro Acho que isso Temos soros de nitro Suficientes Para derrotar Esse Caranguejo Nitro Então vamos pra batalha, né Nenhum jogo Tá mandando A gente tá indo Para Mata Jabuti Alguma região Das Ilhas Lumpa Ó Gráfico aqui De boa Agora Ache aquele Caranguejo Nitro E mande ele De volta Para a direção dele Tá Eu quero ver Quando a gente vai poder Escolher As skins Ó Nem viu O que a Coco Mandou fazer Desculpa aí Gente Quando a gente vai poder Escolher As skins Do jogo Vai atrás Mandaram bater Porque se você fez O pré-registro Você desbloqueia O item Da Hiena Azul Tá bom É uma skin Exclusiva Só quem fez O pré-registro Consegue Como eu fiz Eu já tenho ela E agora a gente Tem que ver Onde é que tá Eu sou muito fã Na verdade Desses jogos De Corrida Infinita Eu joguei muito Subway Surfers Sonic Dash Agora o Sonic Forces Speed Battle Também tô jogando Bastante E agora galera O Crash On The Run Que provavelmente Vai ser um dos melhores Jogos desse gênero Aí no Android Ó Caranguejo Nitro Acho que eu vi Um aquaco Ali na frente Aqui ó Uma Uma caixa De checkpoint Eu tô pulando As coisas da Coco Vé Se tutorial Às vezes a gente Saco Ó Já tenho com Uma máscara aqui Depois eu tenho Que ver Quanto tempo Que isso aqui dura Ó Já vou desviar Que eu tô achando Que tá acabando Já Ó Vamos lá pegar Ah Foi bom de novo Nossa Muito ruim Isso aí Caraca Eu tô gostando Demais do jogo Sério Ele tem uma pegada Na história Mas Crash 4 Que é de viagens Entre dimensões E os gráficos Estão bacanas O Aquaco Pelo visto Ele não fala nada Né Durante o jogo Pelo visto Mas só que tem Ai Eu apertei aqui No gravador Sem querer Mas também tem As missões Do Aquaco Então fica de boa Vejo o que você tem Ok Vamos continuar Vou mover O gravador Que tem aqui Galera Ó Cadê ele Ó Subi de nível Vamos continuar Conseguimos reajar Do poder do caranguejo Nitro Assim Scorpilla Aprende Ó Bando da Scorpilla Vamos bater Em outro capanga Pelo jeito Precisamos de mais Soro Nitro Vamos pro laboratório Fazer um Ah Beleza Vamos arrastar Cuidadosamente O soro De nitro No espaço Ah E ali pelo visto Tá E ali pelo visto Vai levar Um tempinho Maneiro Mas agora A gente não tem Mais casca brilhante Precisamos Desse ingrediente Pra fazer Mais soros Nitro Vamos nos deslocar Para outra ilha E coletar Mais casca brilhante Ó Tem um mapa Tá vendo Tem casca brilhante Na ilha Oompa Vamos lá pegar Olha ali O fake crash Mano O jingle dial O frost Nitros Brill O jingle dial De fogo Lá É Eu acho que é Inferno O nome dele Quer dizer É o tipo de variação Porque tem variação Normal A de gelo A oxide E a de fogo Aqui ó galera Onde é que tem as skins E aqui A gente vai ter que procurar Nossa Cadê da hiena azul Onde é que tá Que eu fiz o pré-regi Ó Se isso aqui For um bug Eu vou ficar muito chateado Sério A gente tem que Depois eu vou ver ali Qualquer coisa Eu vou pedir um suporte Pra ver o que aconteceu Com o meu prêmio Então galera Passando aqui Rapidinho Nossa voz baixinha Só pra falar um negócio Aqui bem rápido Sobre essa skin Da hiena azul Ela só vai tá disponível No dia 25 Esse vídeo aí Tá saindo no dia Do lançamento Do jogo Porém Ela Porém Ela antes não tava pegando Porque tava antecipado Eu gravei no dia 24 Porque eu recebi o jogo Antecipadamente Com pré-registro Tá bom Então Só no dia 25 Que eu recebi Skin Vai tá saindo Um episódio De eu jogando Com uma skin Beleza Valeu Beleza Então vamos jogar Então com essa skin Por enquanto Que é do gambá Que ajuda a gente Começar com um Aku-Aku Maneiro Você coletou Umas cascas brilhantes É desses ingredientes Que a azeite precisa Continua quebrando Casas pra pagar mais É, Koko Eu vou continuar quebrando Você não parar De me interromper No meio do meu gameplay Vamos já pegar Ai ó, tá vendo O jogo fica interrompendo Não gosto desse tutorial Já entendo Jogas desse tipo Fica de boa Ó, apareceu um negócio De nitro ali do lado No canto da tela Não sei pra que que serve Porque né É o meu vídeo Primeiras expressões E se isso aqui Ficar Tá vendo Se essa série Aqui ó Se esse vídeo Pegar muita visualização Muito like Se vocês compartilharem E assistirem Bastante do vídeo Vai ter série Desse jogo Tá bom É hora de voltar Pra base Irmãozão Pega pra sua saída Esquerda Ó, ali tem uma placa Ó, desculpa galera Eu tive de cortar aqui Vão quebrar Essa coisa Depois azeite Vai pegar aqui Mais algumas frutinhas Ó, vamos pular aqui Foi Mais uma galera Uhul Deslocando-se Para a base Tchau 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 Obrigado.